Olá você aí, ligadinho no Infoline! Vamos a mais uma notícia! A equipe da TVDD esteve presente no centro de eventos para cobrir a premiação das escolas municipais de Fortaleza. O evento tinha como objetivo homenagear as melhores instituições de ensino e estudantes que tiveram o melhor desempenho. No total, 276 escolas participaram da premiação, sendo condecorada com placas e recursos financeiros. Já os estudantes que obtiveram as melhores médias do quinto ao nono ano foram premiados com smartphones. Na solenidade de premiação, o ganhador do projeto Revelaste, Bruno Leicam, abriu o evento com seu show. Dá só uma olhada! As escolas foram muito bem representadas pelos seus alunos, que fizeram uma festa maravilhosa, com muita música e alegria. O prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, falou um pouco à nossa imprensa, citando a nossa querida casa de vovó de Deus. A casa de vovó de Deus é um equipamento que tem protegido crianças e jovens, dado oportunidades, descoberto talentos. Vários jovens que passaram pela casa da vovó de Deus hoje, alguns já são músicos profissionais. Então, a aposta na arte e na cultura como meio de despertar talentos, de proteger socialmente a vida da juventude, tem sido uma marca do trabalho vitorioso da casa de vovó Dedé. Parabéns a todos que fazem a casa. Parabéns às escolas premiadas e aos que incentivam a nossa educação. O Infoline fica por aqui. Ah, e não esqueçam de se inscrever e dar like no nosso canal. Veja como é fácil. Basta ir na barra de pesquisa do YouTube e digitar TVDD e se inscrever no nosso canal. Não tem erro. E não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum vídeo. Beijão e até a nossa próxima edição. E não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum vídeo.